Olá amigo forte, hoje é dia 6 de abril 2021, o seu forte atacadista tem som de economia elaborado com muito carinho pra você aproveitar, aproveita pra levar pizza pronta Perdigão, 460 gramas, 7 reais e 95 centavos Requeijão cremoso, gran mestre, embalagem com 180 gramas, 3 reais e 39 centavos Cliente Boncard paga 2,99 Linguiça Toscana Pantona, 1,13 reais e 89 centavos Na super promoção, o azeite português, azeite português Rainha de Leonor, extra virgem 500 ml, 16 reais e 90 centavos Cliente Boncard paga 15,90 Suco de uva, Casa Madeira O suco de uva integral, Casa Madeira Na super promoção, 12 reais e 90 centavos Cliente Boncard paga 10,90 O seu forte atacadista, todo mundo compra Aqui é mais barato